Diferenciado, estamos de volta, viu? Hoje, 14 do 12, 2023, faltando 11 dias para o Natal e nós estamos por aqui de volta, na cidade de Moreno, PE. Você que chegou agora, você está no canal youtuber Júnior Mostra. Vai deixando like, comentando, deixando aí o seu comentário informando de que cidade você está nos assistindo. Vamos para dentro do mercado público para a gente mostrar para vocês como é que está o movimento, entrevistando, conversando com alguns comerciantes. Deixa o like aí, vamos deixar de conversa. Vamos para lá para a gente mostrar para vocês. Linda, 14 do 12, 2023. E estamos por aqui no comércio de Moreno, viu? Registrando um pouco para vocês, para a gente ficar informado. Vamos passar por aqui para a gente ver como é que está o pico do movimento. Betinho, por ali. E aí, Betinho? Como é que está? Está na folga hoje? Está na folga só de boa. Valeu. Quem vai ver esse vídeo é Robson. Valeu, estamos juntos. Gente boa demais. Aqui a entrada aqui, já tem aqui o irmão que vende bolsas. Mas o movimento está parado, viu? Agora tem preço, né? Tem relógios, tem bolsas. Tem variedade aqui, o irmão aqui. Irmão Bença, certo? Macaxeirazinha diferenciada. Aqui no início tem brinquedos. Oi, tudo bem? E a gente resiste aqui do lado de fora também que o mercado público aqui está sendo pintado aqui. Está se passando por uma pintura aqui, olha aí. Está muito bem diferenciado, sete seguidores. Ali tem banana, fruta, tudo. Olha aí, verduras. Olha aí, caranguejozinho aqui diferenciado. Olha o caranguejo. Olha o caranguejo. Diga minha bença. Isso aí é meu seguidor. Aí é meu seguidor. E aí, como é que está as coisas? Está de folga? Não, não. Estou no horário do almoço, está tudo certinho. Pronto. A noite está lá no Aves. Vem lá, mais ou menos, lá para as seis horas, sete horas, ok? A gente vai registrar aqui por dentro para ver se tem muita promoção. Aqui é o irmão da goiaba que vende ali, o pratinho ali de goiaba, banana. Tem de tudo. Manga. E a manga está bonita, está no leite, viu? É araçá, acerola. Tem de tudo aqui, viu? Tamarino. Tamarino serve para quê? Tamarino, tamarino é uma fruta, no caso, para se comer esse normal, né? É, mas faz suco também, tu é. Pronto, faz suco também, né? É. Pronto, vamos por aqui. A corda do caranguejo está a conta, irmão? 10 reais. 30 reais, né? 10. 10 reais. 10 reais. O senhor está sempre por aqui no fim de semana que eu vejo, né? Pronto, sempre ele está por aqui no fim de semana. Venha cá, aceita a Pix também, cartão de crédito. Pronto, aceita a Pix, cartão de crédito, viu? Chega aqui, pega aquele caranguejozinho diferenciado. Olha aí a corda do caranguejo aí, ó. Sete seguidores. Tchau. Vamos por aqui, vamos por aqui. Olha aqui. Lígia Confecções. Com certeza, aí, Mbc, com certeza ela tem alguma promoção para fim de ano. Aqui já no início a gente veio aqui, é variedade, hein? Lígia Confecções. Acho que é Lígia Confecções, então é. Lídia. Lídia, tudo bem, Lídia? Meu filho me assiste, você? Meu filho, teu filho me assiste? É. Como é o nome dele? André, na Rússia. André, na Rússia, hein? Rapaz, eu tenho seguidor na Rússia. André, obrigado a você que me segue aí na Rússia, que é filho aí da amiga aqui. Certo? Obrigado, André. Ele fala português ou... Médico. Ele entende... Mas ele entende português, né? Entende. Ele vai entender a minha voz. Então, André, tu é diferenciado. Parabéns para você aí, médico agora. Graças a Deus. E você, continua aqui, Pix, né? Cartão de crédito, Natura. Olha, pisca, pisca, tudo, viu? Variedade, valeu. Se eu não te ver mais, mas eu te ver esse dia, eu volto de novo. Antes do Natal, para a gente dar um parabéns aí para os seguidores. Aqui ao lado também tem aqui, ó. É, carregador, certo? Bolas, tem variedade. Logo no início aqui, batom, esmalte. Aqui tem outro box aqui, do amigo aqui, que vende aqui roupas femininas. Aí, vamos mostrar aqui para você óculos. Tudo feminino aqui, acerta, que é do meu amigo lá. Pronchete, tem de tudo aqui, viu? Variedade. Vamos continuar por aqui, registrando aqui para o nosso canal. Tem outro box aqui. Bom dia, irmã. Como é que está? Muita promoção para o fim de ano. Muita promoção. Vem para a sua casa. JM vai ter sorteio esse ano. Vai sim. Vai ter o que de sorteio? De panela, de tampa de brilho. Um conjunto de panela, né? Pronto, mas assim, para participar do sorteio, tem que comprar mais ou menos quanto? Tudo bem, minha bênção? Qualquer tipo de compra, acima do tipo de reais. Já está participando. Qualquer valor, né? Pronto, vem aqui para JM Confecções. Certo? Vamos por aqui, registrando para o nosso canal. Aqui ao lado tem o irmão aqui também que já vende os pisca-pisca, a árvore de Natal. Certo? Tem de tudo. Aqui, Dani Confecções. Cadê Dani? Não se conta, não. Cadê Dani? Está não, é? Está não? Está não. Não, mas o esposo dela pediu para fazer a divulgação aqui. Vocês já sentem aqui o que vocês podem oferecer para os freguês? Quatro coisas. Qualquer coisa. Tem promoção. Tipo calça. Está por conta. Calça. Calça está a partir de 75. 75. 75. 75. Ele vai ver esse vídeo. Vestidos aqui para criança. Também tem infantil também, né? Isso. Aqui o nome é Dani Confecções, não é isso? Temos variedade em feminino, masculino, infantil. Tem de tudo. Moda evangélica também. Vamos mostrar aqui. seguidor, olha aqui, procura aqui Dani Confecções e lembrando que todos os boxes aqui de Moreno, aceita Pix, Castão de Crédito, não é isso? Isso. Pronto. Diga a ela que eu passei aqui, viu? Está certo. Agora vamos aqui ao lado aqui. Cadê ele? Está não, é? Oi, irmã. Cadê o rapaz? O meu seguidor. Ele está almoçando. Está almoçando, né? Mas diga a ele que eu passei aqui. Os pisca-pisca. Está por quanto, mais ou menos? Sabe o preço? 20, 25. O de 100 lâmpadas está para 20 reais. 100 lâmpadas para 20 reais. É, o de 200, 30 e o de 440. Pronto. E o outro lado? De 340. Pronto, certo. Aqui o nome, como é o nome? Messias. Messias Presente. E aqui tem o outro lado aqui, né? Que vocês, como é o nome de vocês aqui? Marinalva. Marinalva Confecções. Isso. Isso, em vestido, roupa masculina, feminina e aceita Pix, cartão de crédito, excelente atendimento, não é isso? Vou pergunto. Pronto. Júnior, mostra lá para as setas, está lá no ar, viu? Vamos seguindo aqui, seguidor. A gente vê que o número está um pouco reduzido aqui, né? Porque hoje é uma quinta-feira. Agora é fim de ano, faltando 14 dias, 13 dias para o Natal. Mas a gente vai por aqui, registrando para o nosso canal. Lula está por ali, que foi campeão. Aqui tem outra loja aqui também, de roupas, variedade. Oi, irmã. Bom dia. Vamos ser. Lula, parabéns pelo título, viu, minha bênção? Parabéns aí. Vila Nova, não foi? Que foi campeão aí do torneio do Dominó. A gente fez a matéria, já está lá no YouTube. E próximo ano tem mais. O quadrangular, lá no Vila Nova. Mas quer dizer o quê, o quadrangular? Quatro times. Ah, os quatro. No caso, o primeiro, o campeão, o segundo, o terceiro e o quarto. Né, senão? Vai ser o Vila Nova, vai ser o América terceiro. Ah. E o time do Recife que vem para cá. É rojão, viu? Se eu não estivesse no parque aquático, eu ia lá filmar, Lula. Mas no domingo não dá para mim, não. E o Santo Antônio também. O Santo Antônio, né? O quadrangular. Pronto. Ô, Lula, e fim de ano? Aí eu quero escutar um sanzinho desse em casa, escutar um brega, tal. Cações de procedimento. É, aceita a PIS, cação de crédito, está no descontozinho. Vinheta. Tem vários modelos de rádios, controle e muito mais. Lula do som. É Lula do som mesmo ou não, né? Não, né? E aqui tem o box também da irmã. Parece que é da irmã Rosa aqui, né? Não, como é o nome dela? Leonide. Leonide, né? Cadê ela? Aqui é. Não chegou ainda não. Leonide não chegou ainda não, essa hora. Está esperando o freguês, né? Foi fazer compra hoje. Ah, foi fazer compra, a Paula Natal é para o ano novo. Mas aí, seguidores, variedade. Mas aqui, como é o nome do box dela? Leonide, né? Leomodas. Moda o quê? Leomodas. Leomodas. Procure aqui e diga que viu pelo canal Júnior Moda. Segue um descontinho. Segue um descontinho, isso. Aqui tem vestido aqui também, outro box aqui. Olha aqui, ó. Tem pouca gente aqui. Vai lá no bloco de Marisa e veja lá a promoção. Aqui Marisa tem promoção. Tem outros aqui. Aqui no início tem outro box aqui da irmã aqui. E também tem variedade. Aqui em Moreno, você não precisa sair daqui de Moreno para fazerem suas compras. Aqui tem roupa masculina, roupa feminina, vestidos e muito mais. Tem esse outro aqui também. Olha aqui, ó. Procure. Vai pelo nome dos box. O nome do seu é como, minha Bessa? É Rosemodas. Rosemodas. É, venha comprar a gente. Um preço bom, ó. E excelente atendimento. Exatamente. Pronto. Tem desconto vindo pelo canal? Tem, sempre tem. Pronto. Ros, é essa aqui, né? Essa não. Essa não. Essa aqui é a Rejane. É a Rejane, é a Rejane. Sim, é a Rejane. Valeu, Bessa. Procure aí Rosemodas. 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 Certo. Oi, minha Bessa. Vamos seguindo aqui. Aqui tem outro estabelecimento aqui, que é a minha seguidora. E aí? Se aproximando Natal, Ano Novo. Tem muita promoção? Tem muita promoção. Aparece bem aqui no Mercado Público. Conhecei. Essa aqui na lojinha Tânia Confecções. Tânia Confecções. Chegando aqui em Tânia Confecções. Vim pelo canal. Tem aquele desconto. Lá para as sete horas está no ar, viu Tânia? Tem masculino, tem feminino, tem variedade. Blusas diferenciadas. Vários modelitos aí. Roupa de homens. Camisa muito bonita. Certo. Então, Feliz Natal. Se eu não lhe ver mais, viu? Aceitamos cartão. Pixi. Pode vir. Pronto. Vem embora para cá, Tânia Confecções. E tem esse outro aqui ao lado. Como é o nome desse box aqui, Bessa? A irmã Severina. A irmã... Box da irmã Severina, né? Isso. Pronto. Excelente atendimento. A vendedora ali é muito simpática. Tem moda evangélica, certo? Roupa masculina, bermudas. Tem de tudo. Diga a ela que eu passei aqui, viu? Que o filho dela é meu seguidor e é gente boa demais, valeu? Vamos por aqui, seguidores, registrando. Aqui tem outro também aqui, que é da irmã. A irmã... Aí como é? Rejando. Aqui é a loja de Dona Léo. A loja de Dona Léo, né? Mas Rejando também é parceria, né? Nós somos com as bermudas. Rapaz, está bonita essa bermuda aí. Ela tem a cordinha. Mas aí é feminina, né? É masculina. Masculina com a cordinha? É. Rapaz, eu não uso não, viu? Sei lá. É aqui, olha. Sim, mas é obrigado a usar essa cordinha. Meus dois. Eu uso não, porque eu sou daqueles caras... Aí é opcional. Se quiser tirar, quiser botar... Essa bermuda aí, sabe quem gosta assim? É disso moto. É. É, você gosta de bermuda assim. Tá por quanto? Olha, essa bermuda aí. Essa bermuda aí, viu? Pelo canal, para disso moto. Sabe por quanto? Oi? Essa bermuda, para disso moto. Nós temos bermuda a partir de R$60,00, R$55,00. Não, essa daí, que disso gosta dessa assim. Essa aqui é R$70,00. R$70,00, mas R$75,00. Mas pelo canal, tem um desconto? Tem. Porque o seguidor vai chegar, viu? Com certeza tem. Pronto, olha aí disso. Pronto. Vem embora buscar a tua bermuda com a cordinha. Aqui tem a gráfica do irmão aqui, que faz todo tipo de serviço, viu? É. Como é o nome da gráfica, minha benção? R. R. Vem embora, procura a gráfica aqui, R. Dentro do mercado, e tu vai ter aquela promoção. Aqui tem o nosso amigo João, viu? E a década que está aqui, viu? Há muitos anos, certo? Em shampoo, ar-condicionado. Oi, Dinho. Bom dia, Dinho. Shampoo, ar-condicionado. Variedade em tudo aqui. Sombrinha, guarda-chuvas, bolsa, mata-ratos. Olha, fralda descartável. Sandálias. Procura aqui o nosso amigo João. E aqui tem outro box aqui também, aqui ao lado. Como é o nome desse aqui? Maia Meicamp. Maia Meicamp, né? Era de uma saídinha, certo? Foi ali. Mas a gente está mostrando aqui que aqui também aceita Pix, cartão de crédito, vindo pelo canal. Faz entrega, ou melhor, faz entrega, viu? Maia Meicamp, faz entrega. Olha aqui, vamos mostrar aqui para vocês. Vê só, é. Olha, tudo sobre cabelo, maquiagem, vocês jovens querendo ficar mais bonita ainda. Então vem aqui, Maia Meicamp, nosso canal YouTube. Ei, João, como é que está as coisas? Beleza. Já mostrei, mas se eu não te ver mais, Feliz Natal, mas ainda falta 13 dias para o Natal, parece, né? Que hoje é 14, não, falta menos, falta 11 dias. 11 dias para o Natal. Mas aqui em João, aceita Pix, cartão de crédito e o teu seguidor lá de São Paulo, que é teu conhecido, vai te ver. Que ele disse que faz 20 anos que saiu daqui de Pernambuco, mas falou muito bem do teu nome naquele dia que eu te mostrei aqui. Valeu, João. Então vamos por aqui. Maia Meicamp, daqui a pouco ela volta. Júnior mostra, tem outro box aqui. E a gente vai seguir por aqui para vocês, seguidores. Só lembrando aqui, essa sandália está apenas 15 reais, não é isso? 15 reais aqui, viu? Viu pelo canal e tem a de 25 também. E tem várias cores e vários modelos. E aí, Tony, como é que está as coisas? Tá bom. Tá bom, né? Pronto. Hoje a gente está por aqui mostrando, apesar que o movimento está muito parado, pelo menos ali no beco da feira ali de roupas, mas está em todos os lugares assim. Esse período é o período que vende mais é roupa, né? É, que vende mais é roupa. Mas aí, chegando no fim de ano, Tony, tem aqui uma favazinha, né? Tem fava, feijão preto. Fava, feijão preto. Feijão sempre verde. Por exemplo, Tony, o preço da fava está quanto? Fava está 20 reais agora. 20 reais a fava. Aqui o feijão é o... Sempre verde. Verde, né? Sempre verde. Para dobrar. Está quanto? Esse aqui está 13 reais. 13 reais. Aqui já é o feijão drobadinha. 17 reais. 17 reais, 13 reais. Isso, mulatinho. E a farinha quebradinha? Farinha quebradinha está 9 reais. 9 reais a farinha quebradinha. É quente, quebradinha quente. Quente, né? Isso. E o seguidor, chegou por aqui não? O pessoal de Mato da Lua? Sempre aparece. Sempre aparece, né? Ontem eu conheci um seguidor meu que estava 35 anos fora de Moreno e ontem ele chegou e me conheceu. Me chamou, eu fui junto com o Tuca do ônibus e a gente almoçou lá com ele. Foi uma maravilha, bicho. É isso aí. Certo? Pronto, Tony. O trabalho de feijão sempre é visto. É, é visto. Pronto. Ali o nosso amigo Tony também vende almoço, né, Tony? Isso. Vende almoço. Ali tem de tudo, né? No almoço. Cada manhã é almoço, feijão do dia, macarrãozinho, um guisado de boi. Pronto. Ali tem o irmão Lúrio também, tem o irmão que vende variedade. A gente está por aqui, Tony. A gente volta antes do Natal, a gente volta antes do Natal. E querendo aí aquele tempero, aquele colorau. É o irmão do tempero, né? Isso. Ró do tempero. Ró do tempero. Aqui tem... Sim, vem cá. Fala aí. Mandar um abraço para todos os meus clientes. Isso. Isso é muito bom, porque eles vão ver, né, Tony? Isso. Com certeza. Pronto. Valeu, Tony. Um abraço. Valeu. Cafézinho. Cafézinho, né? Cafézinho. É bom o cafézinho para despertar. Ali tem aquele almoço também, diferenciado, com a amiga ali. Certo? Naquele precinho. Tudo bem? Ali tem comercial popular, registrando por aqui. Tem a Boboniera aqui, que tem preço, tem variedade aqui nessa Boboniera aqui, certo? Então vem aqui conferir e diga que viu pelo canal. Júnior mostra confeitos, pirulito, chicrete e algo mais, viu? Vamos por aqui, ali. Comercial popular. Damião já está por ali. Damião que vende aliança. Damião tem variedade. É tricolor, certo? Ali tem o irmão das sandálias. Sandálias havaiana. Tem de tudo por ali, viu? Vamos lá registrar para vocês. Vamos passar aqui no comercial popular. Que é gente boa demais. Júnior mostra. Oi, minha benção. Está ocupado aí, né? Aqui o irmão do galego. O irmão galego que tem sandálias em variedade. Vamos registrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Se aproximando aí, falta 11 dias por Natal, mas ainda dá tempo. Eu vejo aqui a aceita Pix, aceita cartão de crédito. O número dele é 946491... Não, 94944191. Diga que veio pelo canal. E temos também sandálias original, né, galego? Havaanas original, viu? Ele está ali no atendimento com o pessoal. Mas chega aqui e diga que veio pelo canal. O Júnior mostra. Olha esse sapato aqui. Vê só, olha aí. Você quer evangélico, você quer vaqueiro, quer um sapato diferenciado. Tem várias cores. Tem ele no marrom, né? Se é um marrom diferenciado, tem ele preto. E tem vários pretos, várias botas. Olha, várias botas aí diferenciadas, olha aí. Linda, viu? Linda. Vamos passar a câmera aqui. Olha aí, tênis. Vários tênis. Olha esse. Percata de mulheres. Olha esse sapato, sapatilha. Olha aqui embaixo aqui, olha. Certo? E aí tem conta de desconto por aqui, vindo pelo canal. 15% de desconto. É não, rapaz. 15%. 15%. Quer dizer, se eu comprar 100 reais, eu vou pagar 85, no caso. Exatamente. Olha aí, seguidores. Olha aqui, olha os tênis. Olha aqui. Essa sandalinha mesmo está conta por aqui, minha Bênia. Essa sandália aqui. Aqui é feminina, não assim, infantil, né? É. Essa aqui está em promoção, 20 reais. É mesmo, 20 reais. Tem várias numerações ali, 32, numeração 26. Tem vários números, né? Vários números. Vários números. E essa daqui de moças para jovens, senhora. 30 reais. Está em promoção também. 30 reais na promoção, viu? Só esse mês de dezembro, viu? Venha para cá e diga o que viu pelo canal Júnior Mostra. E a linha só cresce aqui. Também tem bolsas, tem bonas, certo? Aqui ao lado tem Neidinha. Neidinha está com várias promoções em roupas femininas e masculinas. Olha ali, a variedade ali. Esses shorts. Tem de tudo aqui, olha. Tem de tudo. Só cresce ali também. Vamos se aproximar. Bom dia, seu Crescio. Bom dia. Como é que está? Está por aí atendendo freguês. Mas aí o Natal. Como é que está o Natal, vai? Está indo graças a Deus para a saúde. Falta 11 dias, né? Falta 11 dias, né? 11 dias, é. 11 dias, mas assim, continua a promoção. Viu ali, o menino me amostrou ali. 15% de desconto, é isso mesmo? Vem pelo canal de Júlio Mostra, tem desconto aí. São Júlio Mostra. 15% de desconto, é? É, exatamente. 15% de desconto, tem compras de sapato, meão, né? Roupa masculina, feminina. Tem de tudo aqui em Só Cresce. Procure ele aí, certo? Apareceu, mas ninguém por aqui não, não foi? Não, não, né? Pronto, vamos por aqui, viu? Está certo. Estamos aqui ao lado em mais um box aqui, da nossa amiga. Cadê ela? Bom dia, minha besta, ela saiu, foi, irmão? Foi no sanitário, mas aqui é o box aqui que vende, tudo bem. Aqui é o box da amiga aqui, que eu esqueci o nome, mas bem ao lado aqui de Só Cresce. E da nossa amiga Neidinha, que é a minha esposa. É de Vânia, é o nome dela, hein? Pronto, é Vânia, o box de Vânia. Olha aqui, esses vestidos aqui. Muito bonito, esses vestidos aqui, olha. Vestido evangélico. Roupas de criança, roupas de masculina, boné, cortina, toalha. Ela tem de tudo, viu, seguidores? A gente está registrando aqui para vocês, certo? Aqui também tem o nosso amigo Vado, que vende também aqui roupas, vende sandálias, vende bolsa. Olha, nosso amigo Vado tem de tudo. O bonitão já está ali comprando chapéu. Tu compra chapéu sempre para Vado? Chapéu, a Vado é... Há ano, né, bem? Há ano, né? Porque Vado é feito... É feito... João da Mildeza tem mais de 35 anos por aqui. Olha, o chapéu diferenciado. Acerta Pix também, né, Vado? Acerta Pix, cartão de crédito, tem bolsas. Tem de tudo aqui. O que você procurar aqui em Vado, você acha que tem relógio de parede, sombrinha, guarda-chuva, camisa de futebol, em variedade. Tem de tudo. Nosso amigo Vado aqui, que está aqui há muitos anos. Valeu, Vado. Bom trabalho para tu aí. E aqui o nosso amigo que trabalha aqui, conserto de celular. Vamos deixar aqui o número dele para vocês ligarem para ele aí, fazer aquele conserto. 83305712, que é o nosso amigo aqui, que eu chamo ele de Adalto, que é o filho de Ailton ali também, que é gente boa demais. Bom trabalho para tu aí, viu, Guerreiro? E é ele que eu passei por aqui, em capa de celular, também vende celular. Tem de tudo aqui, viu? Aqui a parte aqui de cima aqui da verdura. Vou mostrar aqui a parte das verduras aqui de cima. Também está morgado. Por ali estou vendo cordas de caranguejo. Olha ali, frutas, legumes, bananas. Tem de tudo aqui. Tem tonho do prego aqui também, certo? Tem um amigo ali que vende aquela galinhazinha diferenciada, galinhas, ovos. Tem de tudo. Aqui embaixo tem amigo aqui que vende bolo, vende água mineral, vende cafezinho. Vou mandar um alô todo especial para as enfermeiras do hospital Armido Moura, na cidade de Moreno. Plantão comando, certo? As meninas lá são diferenciadas. Está sempre me seguindo, certo? Então um abraço para vocês, menina. Deixe um comentário aí embaixo. Diferenciada. Aqui também o amigo aqui que vende tempero. Olha aí, que vende aquele tempero diferenciado, num precinho, aceita cartão, variedade. Bom dia, tempero. Bom dia. Tempero é há muitos anos que ele vive por aqui na cidade de Moreno, um dos comerciantes das antigas, certo? Vamos seguindo. Aqui tem aquelas carnes diferenciadas. Valeu, bom dia. Olha as carnes aí de primeira, certo? Aqui em Moreno. Vamos seguindo por aqui. Olha o Mocotó. É Mocotó, né, Mocotó? Olha o Mocotó. Quanto é que está o quilo do Mocotó? É a unidade, é 25. 25, viu? Apenas, viu? Olha o Mocotó, viu? Vamos seguindo aqui. Vamos deixando o like. Aqui tem o nosso amigo Lom, também, que vende peças diferenciadas. Vende de tudo. Oi, Bensa. Bom dia. Como é que está as coisas? Vai passar Natal por aqui mesmo? Como é que é? Ou com o namorado, com o esposo? Hein? Não? Você falou em namorado. Parou. Ficou pensando aí. O seguidor, naquele dia, disse o que você disse naquele dia ali. Está lembrado? Porque o Mocotó ainda aqui, olha aqui. Aí ele disse, não é conversa. Essa mulher ainda está solteira. Tem o vizinho, viu? Lá da Santa Antônia. Olha, e aqui esse Tapix, cartão de crédito também. Aceita, né? Vindo pelo canal, ainda tem um descontinho, né? Pronto. E o pessoal está colaborando com a Caixa Natal. Pronto. Pronto. Valeu, minha Bensa. Lá para as sete, está lá no ar. Eu contribuí. Pronto, mas eu coloquei naquele dia. Aí depois eu coloco de novo, viu? Pronto, valeu. Vamos seguindo aqui. Continua aqui as carnes. Aqui, olha. Nosso amigo Nido está por ali, com aquela carne diferenciada. Certo? E ainda tem aquele precinho. Cadê Valdeci? Valdeci? Olha, Valdeci por aqui. Como é que está, Valdeci? Hoje está com o pai e a mãe por aí, né? Essas duas, bem sério que ele me conhece ainda. Quando a gente ia para a igreja, Marco Antônio de Moreno. Olha, primo. Primo está por aqui. Ei, primo. Como é que está? Bom dia, primo. Está lá no espérito lá, né? O movimento está bom, movimento está bom. Pronto. Ela lembra de mim, não lembra, irmão? É cantando aqueles hinos daquela época lá. É muito bom, né? Mudou muito, mudou muito lá para cá, mas continuamos, ficamos no lugar, né? Temos de ficar no lugar. E tem que continuar, tem que continuar. Não sei da igreja, não. O melhor lugar é lá na igreja, viu? E foi quem vai descer naquele dia que tu dissesse que queria mandar o alô? Maria e Valdeci. Maria e... É de onde? São de onde? São de onde? São Paulo. Valdeci. 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 Irmã D. Maria. E Maria, né? Valdeci. Isso. Está lá em São Paulo, faz muito tempo, faz muito tempo. Quer dizer que ele te viu lá naquele dia através do meu canal. Foi. Pronto. E vamos ver de novo. Lá para as seis e meia, sete horas. Vou tentar editar esse vídeo cedo para a gente colocar no ar para eles verem lá. Viu? Certo? Valeu. Um abraço. Vou por aqui. Fica aí na página de vocês, amém? Feliz Natal, você não vê mais. Vamos seguindo por aqui. Nilo está por aqui ainda com as suas carnes. Olha a carne como é que está bonita aqui, olha. Procurei Nilo e Nado. Certo? Sábado, domingo. Todos os dias por aqui, viu? Né, Nilo? Certo? Cara, é diferenciado. Todos os dias, viu? Aqui tem outro box aqui. Aqui tem salsiça, galeto. Temos variedade aqui na cidade de Moreno. E o nosso canal por aqui registrando hoje. Deixa o like aí. Escreva-se, comente, compartilhe. Hoje, 14 de 12, 2023. E nós estamos por aqui registrando. Já estamos na parte de fora aqui. Estamos na parte de fora. Vamos mostrar o mototaxi ali que estou por ali esperando já. O freguês chegar, certo? Aqui no pátio aqui. Já saímos na parte de fora aqui. Sabe como o mercado... Ei, Fernando. Tudo bem? Vai aí, vai aí. Vai comprar, né? Valeu. Olha. Estou por aqui na parte de encostado aqui. Porque o mercado aqui na parte de cá está fechando aqui. Está fechando, certo? Vamos seguindo por aqui. Vamos comentando aí. Deixando o like. Vamos aqui em Lula. Lula com certeza tem promoção. Olha o que, menino? Que tu está aí triste. Foi o que? Não foi Gaia não, foi? Porque negócio de Gaia com peludo. Olha, esses cabelos é tudo caba macho. Peludo. Tabela. Agora tu está aí com um chapéu aí de couro, sei lá. Eu estou meio desconfiado. Chapéu de pára, né? Pronto. Hoje ele está aqui no lado de cá, viu? E aí, e esse pescador aqui? De pescador, olha aí. Vê que duas figuras boas. Vai, vai. Oi, Hélio. Aqui é meu sogro. É teu sogro? É. Como assim? Ele tem filha já? É, hein? E tem, é? E ele também tem filha bonita. Tem filha também bonita. E ele é um cara bonito, pô. Ele é um cara bonito também, pronto. Já dá para ver que as filhas são bonitas. Pronto, valeu. E só lembrando, seguidores, Natal aí faltando 11 dias. Nós temos aqui em Lula, sandálias e pecata feminina. E na promoção, viu, Lula? Cartão de desconto que você pode oferecer para os freguês. Aceita fixe, cartão de crédito. Mostra aí uma que está no desconto. É o modelo novo da Kenya? É mesmo. Kenya é o nome da minha filha, viu? É. É, o nome da minha filha é Kenya. Essa firma deve ser dela aí e você não está sabendo. Essa logomarca deve ser dela, é. Essa aí é a qual? Essa aí é a qual? É Kenya também. A Kenya feminina. Dois modelos. Pronto, dois modelos. Tá por conta, Lula? Essa daqui é 60. 60. Mas chega dizendo que vem em junho e mostra. Tem 10% de abatimento. 10% de abatimento, né? E tem aqui. E tem aqui o catálogo aqui com modelos diferenciados. Tem vários. Modelos mais correndo. É, mais correndo. Está aí procurando um excelente preço em bebidas, em refrigerante, em geral. Então vá no depósito de bebida de Bio Correia, no bairro da Conceição, de frente o terminal dos ônibus. Onde é o terminal dos ônibus daqui? Aqui na cidade de Moreno, P.E. Depósito de bebida de Bio Correia. Chegue lá e diga. Eu vi pelo canal de Júnior Mostra. Refrigerante, Heineken, bebida quente, uísque, montila. Ainda tem nosso amigo Jó. Para fazer as suas entregas, certo? Depósito de bebida de Bio Correia. Vai lá? Dá uma olhada. Ontem à noite eu estive com o Armando de Abdias. Armando de Abdias é um cara diferenciado. A gente estava ali na Ipe Pão Nosso, tomando aquele cafezinho. O cara é sempre na rua, viu? É. Armando de Abdias tem serviço prestado. Inclusive no bairro da Bela Vista. Com vários requerimentos, certo? Vários projetos. Armando de Abdias, um abraço para você. Tuca do ônibus. Almoçamos junto ontem, viu? É. Antes de ontem. E ontem é ontem, certo? É. Ontem é ontem e ontem. Com o vereador Tuca do ônibus, certo? Tucas. Diferenciado. Um abraço para você. É um vereador atuante. Está sempre na zona rural e nas zonas urbanas trabalhando. Valeu? E nosso amigo Dinho lá de São Paulo. É um cara diferenciado. Ô Dinho, já fizesse uma visita aqui, Dinho, na prefeitura de Moreno. Vem-te embora para cá tomar aquele cafezinho. Excelente atendimento. Dinho, tu é diferenciado, viu, Dinho? Quando tu vim aqui fazer uma visita aqui em Pernambuco, que está há 35 anos em São Paulo. Dá uma chegada aqui, Dinho. Valeu, Dinho. Tomo junto, Dinho. Um abraço também para nosso amigo Jesse Alpontes, que é lá de Recife, que é meu seguidor. É gente boa demais, certo? Está sempre aí ajudando o canal. Valeu, Jesse Alpontes. Alô, Disso Moto. Chegando aí, fim de ano, querendo adquirir a sua moto, vai lá em Disso Moto, ali na rua Arthur Mendonça, bem próximo de Carlinho Bike. É, mesmo de frente ali. Onde é Disso Moto? Aí, chegando lá, você vai ter aquele capacete, você vai ter coletes de mototáxi, você vai ter variedade e ainda tem aquela moto no preço, tem variedade de moto, viu? Disso Moto.